O novo dono da parada, pra botar ordem na casa Minha banca já tá elevada, cês não podem falar nada Sobe o cheiro da fumaça, cuidado com quem te abraça Um dia acaba a suavidade e farsa, a hora é essa, o tempo não para Tô tipo o passário da noite, nenhum de vocês passaram dessa noite Tipo o camuflado da noite, ninguém me vê, eu vejo tudo e esses dias eu vi a foice Então respira e segue o flow tio, não me testa, não me apressa Vários tentam, mas não pegam, quer tomar bala na testa É só piar em qualquer quebra e falar que ela não presta Seus MC são mó viagem, inventa treta pra na internet Tenta ganhar like, fechou o cu agora abre Veja meu rap na cena, é tipo um tapa na sua face Quer saber quem é de verdade, não é papo de pastor, ideia em realidade Seu play agora é tarde, vai ser dedico pros pico que falaram que era viagem O novo dono da parada, pra botar ordem na casa Minha banca já tá elevada, cês não podem falar nada Sobe cheiro da fumaça, cuidado com quem te abraça Um dia acaba a sua vida de farsa, a hora é essa, o tempo não para Meu time vai ser chefe, não é de quadrilha Enquanto nós trabalha, ele nos vigia Enquanto nós só lucra, ele só vacila Meu bonde é pesado e ele nos copia Meu time vai ser chefe, não é de quadrilha Enquanto nós trabalha, ele nos vigia Enquanto nós só lucra, ele só vacila Meu bonde é pesado e ele nos copia Ele nos copia O novo dono da parada, pra botar ordem na casa Minha banca já tá elevada, cês não podem falar nada Sobe o cheiro da fumaça, cuidado com quem te abraça Um dia acaba a sua vida de farsa, a hora é essa e o tempo não para Magre no meu bitch Na minha harmonia E a daughter E a daughter Mas K Cons croReally E E keto A Covid E E Chapando, bebendo, rimbondo com mousse no overs O amanhã, o amanhã Quem antes falava que tava hoje Que é a entrada lá pro meu show Pro meu show Chapando, bebendo, rimbondo com mousse no overs O amanhã, o amanhã Quem antes falava que tava hoje Que é a entrada lá pro meu show